Jurei por Deus Errei, mas eu te amo Foi ruim, não valeu a pena Por isso eu te digo, não tem sentido Viver sem você Errei, mas eu te amo Amo Foi ruim, não valeu a pena Por isso eu te digo, não tem sentido Viver sem você Eu jurei por Deus, por você e por mim Que seria para sempre na alegria, na tristeza e na primeira barreira Eu caí Eu caí, jurei Eu me machuquei, me feri, te magoei Te fiz chorar, te fiz sofrer Mas descobri que o amor da minha vida é você Errei, mas eu te amo Foi ruim, não valeu a pena Viver sem você 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 Viver sem você